Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar com Eduardo Brasileiro. Eduardo Brasileiro é sociólogo, é professor da PUC Minas. Ele é membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara e também ele é membro do Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara na PUC Minas. Nós vamos falar sobre a Economia de Francisco e Clara. Eduardo, seja bem-vindo ao Religar. Muito obrigado, Flávio. É um prazer estar no Religar e conversando com essa audiência tão importante para a nossa caminhada. Antes de a gente começar a nossa conversa, Eduardo, eu quero dizer para você que acompanha o Religar para saber se você já está acompanhando o Religar através da nossa conta no YouTube. Acesse o nosso canal, curta as nossas entrevistas, compartilhe o nosso trabalho. Nós estamos também nas plataformas de desenvolvedores de podcast. Procure por Religar, conhecimento e religião. Eduardo, o que é este projeto que está tomando conta de muita gente, muitos interesses no meio acadêmico, no meio universitário, no meio eclesial, nas sociedades, nas organizações não governamentais. O que é essa proposta do Papa Francisco sobre a economia, chamado Economia de Francisco e Clara? Flávio, eu acho que nós estamos falando com toda humildade de um dos temas mais importantes, talvez do pontificado do Papa Francisco, que é quando ele resolve conclamar a sociedade do mundo inteiro, não só católicos, não só cristãos, a pensar em um novo pacto econômico e um novo pacto educativo. Então é no ano de 2019 que o Papa Francisco, em maio, no dia 1º de maio, faz um convite a discutir um novo pacto econômico. 1º de maio, não à toa, dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então ele pega ali um chamado para pensarmos uma nova economia. E lá para agosto ele já faz o mesmo convite para pensar a educação, o novo pacto educativo. Nesse em especial, o da educação, ou da economia, houve um chamado para que ele se reunisse com jovens do mundo inteiro, cerca de 2 mil jovens, que ocorrerá agora, em setembro de 2020, em 2022, na cidade de Assis, porque ele chama a pensarmos um novo pacto econômico olhando para duas figuras muito importantes para nós, né? São Francisco de Assis, Santa Clara e toda aquela juventude que há 800 anos atrás foram viver em comunhão com o sistema vivo do planeta, com todos os seres vivos, num regime econômico econômico e político de partilha, a fé em Deus, a fé, a professando a fé em Jesus. Então esse chamado do Papa Francisco, ele remete a São Francisco e Santa Clara. No Brasil em especial, na verdade, o Papa fez só um chamado a São Francisco. Ele falou, vamos fazer um encontro para pactuar a economia de Francisco. E aqui no Brasil, nós logo recebendo esse chamado, já em 2019, nos reunimos na PUC de São Paulo, umas 500 pessoas, e sobretudo as mulheres falaram, olha, busquemos um novo pacto onde a economia seja de Francisco e de Clara. Reconhecendo que homens e mulheres, para construir um novo pacto, precisam caminhar juntos, sombra a ombro, nesse pacto, tendo em vista que o nosso modelo econômico foi construído a partir de uma perspectiva antropocêntrica, eurocêntrica e, sobretudo, masculina, num domínio dos homens sobre o modelo econômico e político. Então, para fazermos uma transição, é preciso também essa coragem. E Santa Clara vem nos auxiliar nessa dimensão de representatividade das mulheres e das periferias. e das juventudes e daqueles que são descartados por este modelo. E aí, dois objetivos ficaram muito bem nítidos para nós, Flávio. O primeiro, a ideia de libertação da economia. Porque se nós formos olhar no século passado para cá, a economia foi capturada por interesses, inclusive no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, os interesses do neoliberalismo, que é um grupo onde classe dominante, meios econômicos, falar, olha, vamos reduzir o papel de intermediação do Estado na vida das pessoas e vamos dar liberdade para as grandes empresas. Então, com essas duas dimensões, liberdade, suposta liberdade e suposta concorrência, foi estabelecido um regime político nos países, cada vez mais forte, e agora nos aprofunda no Brasil, onde nós somos desassistidos pelo Estado. Eduardo, e que desafios implicam essa falta de assistência do Estado neste modelo? Pois é, Flávio. Aí nós entramos num problema que é a ausência de políticas que olhem o conjunto da sociedade. Por isso que, então, a premissa nossa é pensarmos na libertação da ideia de economia voltada só para um pequeno grupo da sociedade, que nós chamamos hoje, pode parecer abstrato, mas de mercado, e olharmos para a centralidade da vida. Então, os dois objetivos nítidos que eu dizia é esse, libertar a economia e colocar na centralidade do modelo político, econômico, cultural, religioso, a vida. E vida não de maneira abstrata, a gente pode ter, deve olhar vida como um conjunto da sociedade que não só os humanos, e aí interpretar como é a nossa relação dentro desse sistema vivo, de predatória, de extradição. Então, a gente precisa chegar para um ambiente de construção da harmonia. Harmonia que não é, quer dizer, uma ausência de conflito, mas, na verdade, a harmonia que acontece a partir de todas as expressões estando colocadas no tensionamento social. Isso é importante para que a gente avance enquanto sociedade, enquanto conjunto. E é isso que a economia de Francisco e Clara pretende abrir como horizonte de discussão no Brasil e no mundo. Essa proposta mexe com a grande estrutura do modelo econômico capitalista e mexe com o cotidiano da vida das pessoas. Você que vem participando do grupo nacional, do grupo local, do grupo internacional, que ações vão sendo pensadas para a implementação desse projeto? Olha, a nível internacional, o que o pessoal tem mais levado em consideração é a formação das juventudes para que elas compreendam sua ação social, sua ação política voltada para essa grande movimentação por transição. Na América Latina, no Brasil, nós temos entendido que isso nos consolida como um grande movimento social por economias de justiça, por transações, transições econômicas, ou seja, por um modelo de transformação. E esse movimento insere na gente uma missão que é popularizar a discussão de economia, não reduzirmos economia ao domínio só de quem estuda economia. Inclusive, tem economistas muito conhecidos, os Jeffrey Sachs, inclusive, que falam que a economia é um assunto muito sério para ser deixado somente na mão de economistas. Quando a gente fala dessa palavra economia, o economia, fala sobre a gestão da casa. E a casa é a nossa grande casa comum, onde nós vivemos e temos que construir um modelo econômico que compreenda todos. Portanto, no Brasil, na América Latina, nós temos focado numa territorialização da economia de Francisco e Clara, ou seja, como é que a gente chega no povo e discute. E aí a percepção que nós temos tido nos diálogos, que nós fizemos com os subsídios sobre a campanha da fraternidade, com produções de textos, de documentos, é que o grande desafio é dialogar com o povo, que o problema que a gente pensa que é individual, como, por exemplo, estar endividado, estar desempregado, demorar muito para chegar no trabalho, porque mora a muitas distâncias, não ter remédio no posto de saúde, a escola ser precarizada. Esses problemas que, infelizmente, o modelo econômico faz com que a gente pense que é culpa nossa, ou seja, se eu tivesse trabalhado mais, se eu tivesse dado de renda para a minha família e etc. Na verdade, são grandes problemas coletivos. E a partir da compreensão que é um problema coletivo, a gente precisa reunir as comunidades, retomando aí a Evangelho e Gáudio, do Papa Francisco, a exortação que diz não deixe que vos roubem a comunidade, retomar a comunidade como um espaço central de reorganização da nossa esperança, do nosso projeto de sociedade. E aí, sim, encaminharmos processos, que são esses processos de organização política e de pressões para transições, né, Flávio? É como eu disse no início, esse chamado do Papa Francisco envolve setores acadêmicos, universitários, organizações não governamentais, envolve a comunidade eclesial e você envolve todas as comunidades, não? E quando conecta, na verdade, o fim da universidade, do setor empresarial, da igreja, é voltarmos todos para a comunidade, onde nós temos hoje uma grande depressão cívica, que a gente pode chamar isso de depressão cívica, nós estamos com uma crise do sentido enquanto as grandes instituições devem ter. Para onde vai a economia? As pessoas, infelizmente, sabem que absorveram a lógica do capitalismo do homem-lobo do homem, a lógica do vença para conseguir alguma coisa, lute sempre, vencer sobre o outro. E é sobre esse paradigma que a economia de Francisco e Clara se assenta, né, o da solidariedade. Construir um corpo econômico solidário do território, onde, por exemplo, a comunidade pense, olha, a gente precisa desenvolver ou retomar algo que o Brasil foi pioneiro no mundo, lá nos anos de 1990 até 2000, que foi um orçamento participativo. Então, retomar a experiência do povo, decidir para onde vai o orçamento do município, para onde vai as discussões de geração de renda, com a economia solidária, com a economia ecológica agora, para colocar o alimento na mesa, mas também um alimento de qualidade. Então, essas discussões vão transformando-se em ferramenta de solidariedade, que é o instrumento político da nossa ação da economia de Francisco e Clara, muito bebendo da Fratelli Tutti, né? A gente vai ter a oportunidade de continuar essa conversa sobre, quando a gente falar sobre os 10 princípios da economia de Francisco e Clara. Mas agora nós vamos fazer um intervalo no Religar de hoje, eu converso com o Eduardo Brasileiro, nós estamos conversando sobre o tema economia de Francisco e Clara, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião, hoje nós estamos conversando sobre economia de Francisco e Clara. e aqui conosco está o sociólogo Eduardo Brasileiro, que participa em diferentes organismos de debate sobre esse tema. Eduardo, o Economia de Francisco e Clara se assenta sobre 10 princípios. Não sei se a gente vai conseguir falar de 10, porque são temas muito amplos e complexos, de todos eles, mas vamos tentar falar de alguns, pelo menos. Um primeiro deles, que parece que todos são muito importantes, obviamente, é o da ecologia integral, puxado também do princípio de desenvolvimento integral, o segundo princípio. Você podia falar para nós sobre esses dois primeiros princípios? Ótimo, Flávio. Não se assenta, para nós, nessa ampla círculo de diálogos que viemos fazendo durante esses anos até aqui, não se assenta sobre um modelo econômico, uma transição, se ela não for compreendida como uma grande, a economia como um grande serviço a todo o sistema vivo do planeta. Então, a ecologia integral tem essa perspectiva, né? Dimensão social, econômica, cultural, religiosa, e perceber no povo a construção de um outro modelo. E, claro, a gente fala de modelo, o capitalismo se estruturou com um grande modelo global, um grande sistema mundo. E é possível nós vivermos de uma maneira mais saudável quando a gente compreende sistemas, no plural, onde cada território, cada porção regional, cada bioma, ele se compreende a um modelo econômico. E aí a gente pode falar de economias vivas, no plural, e sem uma se sobrepor a outra, como nós vemos hoje nos grandes conflitos globais, as grandes guerras que são também frutos de interesses econômicos. Portanto, pensar em economias passa por essa dimensão de aterrar quais são as dimensões territoriais que dão a capacidade a pensar a economia. Então, uma economia do conhecimento entende como se introduzir modelo econômico dentro da Amazônia, como se compreender no semiárido, como se compreender em grandes capitais do Brasil e do mundo. Ou seja, é a pluralidade a partir da sua dimensão produtiva. Quando a gente fala de desenvolvimento integral, nós estamos falando justamente que nós produzimos um desenvolvimento onde a nossa ideia é de planeta infinito para nossos desejos infinitos. Mas nós sabemos muito claramente que o nosso planeta é finito. Então, nossos desejos precisam de uma sobriedade. A sobriedade do bem viver, do bem partilhar, e do ser próspero em grandes outras proporções, que não somente a da exploração. Que a gente busque uma conversão dessa lógica de exploração para uma lógica de bem viver, de bem habitar a terra. Então, acho que essas duas dimensões é premissa para a gente começar a conversar sobre a economia de francisco e claro. Um dos princípios que eu vejo, ele atravessa outros, é o das alternativas anticapitalistas. Também da noção de bem comum. São outros dois dos princípios aí. Nós vemos que os quatro princípios, esse aí, inclusive, sendo o terceiro, as alternativas anticapitalistas, é que a gente precisa pensar que é muito importante acreditar que outros modelos são importantes, são possíveis e são necessários, são urgentes. Se a gente olha, tem um professor inglês, Mark Fisher, que fala é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E isso nos mostra muito grande como a gente introjetou um sistema autopredatório sobre nós. Então, movimentarmos cada vez mais uma reflexão da pluralidade de sistemas que podem ser produzidos e da autonomia do território em dizer o que a gente quer construir enquanto sociedade é muito importante. Tem uma experiência muito bonita que é o Banco Palmas, lá em Fortaleza, no interior de Fortaleza, na periferia de Fortaleza, que é justamente quando um povo numa comunidade eclesial, inclusive nos anos 2000, resolveu criar um banco comunitário produzindo uma moeda própria para acabar com todo o desemprego da região, fazendo uma somatória básica. Quem trabalha, quem não trabalha e quem tem comércio local e construir uma moeda para gerar uma locução entre esses grupos e superar a fome, superar a miséria e conseguiram por um outro modelo econômico no território. Então, as alternativas já existem. E aí, por isso que a gente diz, a economia de Francisco e Clara já existe, não como um modelo econômico regimentado pelo sistema político e tal, mas como expressões vivas do povo, desde o cooperativismo, lá no começo do século XVIII, XIX, até hoje, nas economias solidárias, nas lógicas cooperativas. É superar a competição pela lógica cooperativa, superar o individualismo pela lógica da comunidade. E aí, sim, eu acho que a gente avança como culturalmente sociedade. E aí que entra também a ideia dos bens comuns. Perfeito, é, Flávio. Os bens comuns é onde a gente pode falar qual é o nosso princípio enquanto sociedade, para onde nós caminhamos enquanto sociedade. O bem comum é entendermos que tudo é de todos, tudo para todos, e não bens privatizados. Se eu sinto frio hoje, eu vou, pego, vou num lugar e compro uma blusa para mim. E quem sente frio e não consegue comprar blusa? E quem tem fome e não consegue comprar comida? Essa lógica que está muito naturalizada na nossa sociedade, do individualismo, que não compreende as necessidades do outro, precisa ser vencida. E é possível, porque a gente já tem modelos vivos no nosso planeta de cooperação e de cuidados. É que eles não são visíveis na superfície. A gente precisa começar a mergulhar na ação dos povos. Eu acho que o Papa Francisco apontou muito bem, acho, não tenho certeza, né? Fazendo diálogo com os movimentos populares. Ele se encontra com rotina muito frequente para ouvir o que os pobres da Terra tem a dizer sobre expressões da esperança. E isso alimenta o próprio Papa Francisco. E isso deve nos alimentar. Porque a minha experiência maior de compreender que o outro mundo é possível é quando eu ouço os pobres dessa Terra reivindicando e construindo alternativas. E aí eu vejo que existe uma rota, um percurso para a gente se organizar e continuar construindo. Além desses que nós falamos, há outros princípios, um deles, tudo está interligado e também cremos na potência das periferias vivas. Acho que você falou desse caso de Fortaleza, acho que também seria o caso... É uma periferia viva, é verdade. Sim, sim. Mas essa primeira... Tudo está interligado. Olha, é a frase do Papa Francisco na Laudato Si, quando ele diz que não há uma crise social e uma crise ecológica separada, há uma grande crise interligada, onde a raiz dessa crise está no modelo econômico, no modelo político. Então a gente não pode se ausentar desse debate, precisamos mergulhar nas profundezas disso. E aí se nós olhamos para o nosso Brasil, nós percebemos que... Vamos lá. Um Brasil que há 130 anos atrás nós tínhamos uma sociedade escravocrata. Qual é a raiz disso ainda até hoje? Quais são os resquícios disso hoje? Está interligado. É um Brasil escravocrata ainda. É um Brasil misógino ainda. E tudo isso perfaz um modelo econômico. Quem são os ricos? Quem são os bilionários? Hoje no Brasil, quando se fala nós precisamos taxar as grandes fortunas, tem muita gente que ganha... Vamos lá, deixa eu citar... 5 mil, 6 mil reais, 7 mil, 10 mil reais. Fala, mas eu não tenho muito dinheiro. E pensa que é com você a grande fortuna. É o Brasil das grandes distâncias. 98% da população ganha entre 2 e 3 salários mínimos. Uma parcela pequena ganha entre essa intermediação até 100 mil reais. Os grandes bilionários, esse conglomerado econômico, é uma parcela pequenininha. Então eu preciso ir na raiz da sociedade para começar a entender quem nos fez enquanto povo, quem sempre dominou a política, a economia, e como a gente pode construir uma alternativa. Porque somos a maioria enquanto os que são desprezados por esse modelo econômico. E por que tudo está interligado, né? Porque eu começo a entender que o racismo, a misoginia, a destruição da periferia, o modelo político que não interessa o povo, isso está interligado num modelo de destruição. Precisamos construir, então, uma grande teia de cuidado com todas as dimensões da sociedade. E é isso que chama esse quinto princípio nosso. Sim, bem, não vai, como a gente previa, não vai dar para falar tudo, né? Mas então só para quem nos acompanha ter uma noção de quais são os outros princípios, eu vou pedir a você uma consideração mais geral, né? Como o sexto princípio das periferias vivas, a economia a serviço da vida, as comunidades como saída, a educação integral e a solidariedade. Cremos na solidariedade, o princípio da solidariedade e o clamor dos povos. Se você me permitir uma sugestão para esses próximos dois minutos, eu acho que desses princípios eu gostaria de ouvir de você uma palavra sobre esse tema da educação integral, que ele também nos afeta a todos. Perfeito. É, eu vejo que a gente está desenvolvendo um grande processo educativo para compreender a economia, né? Um grande espaço de reflexões, então a gente precisa mergulhar no entendimento das coisas. E a educação integral é justamente, eu vou passar pelos outros, mas a educação integral vai nos mostrar o quê? Nós tivemos uma educação produzida sempre de um processo civilizatório, né? Então a ideia de civilização nossa era do sujeito empresa, do cidadão trabalhador de fábrica. Então o horário das aulas, a forma de compreender a disciplina dentro da aula, a forma de se compreender dentro da educação como um todo, sempre foi voltada para a produção do mercado, para a produção do sujeito que vai trabalhar, da pessoa que vai trabalhar. E a gente tem feito um resgate, sobretudo quando eu falo a gente, educadores, professores, ativistas, pessoas que pensam o nosso Brasil, feito um recuo, falando que a educação precisa ser pensada integralmente, o sujeito como um todo, seus desejos, suas dúvidas, suas vacilações, sua formação enquanto projeto para a vida. Então a educação integral é compreender o corpo holístico do sujeito educativo, e não somente que ele tem que sair para trabalhar. Afinal, na verdade, o que nós temos na economia é que as pessoas saem para trabalhar e não acham emprego. Então a gente precisa compreender os grandes problemas para depois nos lançarmos na sociedade como construtores dessa alternativa. Se não, caímos num desencanto com a vida que faz com que a gente se culpe, se culpabilize sobre esse processo todo histórico. E, na verdade, há grandes dimensões que são introjetadas em nós a partir da educação. Então a educação é esse, Carvalho Sheffield, que fecha os três dimensões finais. A educação integral, a solidariedade e o clamor dos povos, que é falamos dos movimentos populares, e a comunidade, que é o espaço de construção da esperança como alternativo. Eduardo, a gente vai poder continuar abordando esses temas em outros programas aqui no Religar. Eu agradeço pela sua participação aqui conosco. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode acessar as nossas atividades e cursos através da página que está em pucminas.br barra ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial. E até a próxima semana com mais um Religar e Conhecimento em Religião.